Música O Sindileges sempre sai em defesa dos seus filiados para garantir melhores condições de trabalho. Em dezembro do ano passado, o sindicato encaminhou um requerimento à Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal, pedindo a atenção às situações de riscos em que alguns servidores e funcionários terceirizados na gráfica estavam expostos. A partir disso, foi feita uma análise e as providências foram tomadas. Em relatório detalhado à Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal, por meio do Serviço de Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho, destacou itens relacionados à nocividade do ambiente, desde a falta de procedimentos rotineiros, como a realização de exames periódicos, participação na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, até a ausência de itens, como os equipamentos de proteção individual, problemas na organização de materiais químicos utilizados no trabalho e no descarte de outros produtos. Em resposta à solicitação inicial do Sindileges, a gráfica do Senado providenciou a compra dos equipamentos e uniformes adequados à segurança dos servidores e funcionários terceirizados, como abafadores de ruídos, luvas, máscaras e óculos de proteção. Para os produtos químicos, que antes ficavam expostos, serão montados armários com portas para a acomodação de todos os materiais. Outras importantes ações para resguardar os trabalhadores serão palestras de conscientização para o uso correto dos itens de segurança e garantir menor probabilidade de acidentes no trabalho.